Quando eu chegar ao lindo céu o dia Eu hei de ver primeiro o meu Senhor Eu hei de ouvir a santa melodia Que lá estão cantando em seu louvor Então serei feliz entre os remidos E lhes irei do meu prazer sem fim Porque no céu não haverá gemidos E o céu será de glórias para mim No lindo céu existe mais encantos Que nos vergéis do mundo